Estou no Shopping Porto Brasso aqui, é a Xanari. Gente, olha isso, hein? Olha esses detalhes. Olha, é sensacional. Vamos mostrar essa loja com detalhes, com preços pra você. É a Xanari Loja 555 do Porto Alanova. Vamos mostrar, hein? Vem comigo, Ana. Vem comigo, vamos mostrar. Olha que bonito. Já é aquele meio estação. Bem bacana, hein? Qual o tecido? Viscolaicra. Quanto um desse? 30. Esse aqui? 25. Olha esse, gente. Sensacional. 50, mas é bem grosso. Bem bacana, hein? É aquele padrão. Bom, top. Esse aqui? 50 também. 50. 50, mas olha isso, gente. Olha esses detalhes. Sensacional. E um desse? Quanto? Modelinho novo, 35. 35, modelinho novo. Peraí, peraí. Vamos mostrar. Essa calça está vendendo também? Calça também. 50 calça. Que tamanho que é? MG e GG. E esse aqui é um tamanho único, né? É um tamanho único, mas vai vestir até o 48. 48, 40. Ainda desse aqui está quanto? 50 também. Ih, é aquele bolso canguru, gente. Vou circular mais. Esse aqui? 35. Aí tem essa cor de calça também, 50. Olha isso. Esse é grande, hein? É, vai até o GG, mas aí vai até o 48, nosso GG. Certo. Aqui eu estou com mais um, hein? 45. Assim, é 30. A calça está 45, se re. Calça? MG e GG. Qualquer uma das duas? Isso. E tem conjunto assim também, do M ao GG, por 65. Tem aquele canelado 3D. 3D, bem bacana. Olha os cintinhos, gente. Ana, a variedade de blusas dessa, de tricô, do modal, são muitas, hein? Tem mais de seis modelos. Aí são todas peças de 50, só aquele primeiro que é 45, que foi mostrado. É, o primeiro que nós mostramos ali, que ele está lá fora, que é aquele rosa ali, né? O pink. 45 e o restante 50. E tem alguns bem maiores, né? Tem, que aí vai deixar até o 48, esses maiores. 48. Esse aqui é bem grossinho, hein? É, são umas peças bem grossas, um tricô bem grosso. Gente, bem bacana. E agora, nas blusinhas, na manga longa, gente, tem 30, é isso? É de viscolaicra. Ah, e essas assim são 25. 25. 25 reais. Com a manguinha longa? Mangalonga, 25. 25. Vai ter esses dois modelos. Modelinho canoa, modelinho delta. Então você escolhe canoa ou delta, tem uma variedade. Opa, tá calor na sua região? Verão quanto? 20 reais. 20 reais. Entrega quantas peças nas excursões? Seis peças. E correios também? Correios também, a partir de seis peças já entrega. Meia dúzia, pode variar? Pode, pode ser variada. E essa aqui, tem ainda? O próprio de modal tem, 25. Gente, olha isso. Então eu vou deixar aqui pra vocês verem nos detalhes, gente, porque as peças são finíssimas. É aquela peça que você pode colocar na sua loja, que você vai com certeza agradar a sua cliente. Olha essa cor aqui que é neon, hein, gente? Muito bom, hein? Muito bom. Essa aqui tá bem uma cara de executiva. E essa daqui é um cardigan, né? É um cardigan. É um cardigan. Isso. Tem outras cores? Tem outras cores também. Aliás, todos têm outras cores, né? Todos têm outras cores, gente. Olha o cardigan que nós mostramos ali, olha quantas cores tem. Dá pra escolher à vontade, gente. Dá pra levar. Por quê? O preço tá bom, a qualidade é premium, é superior. E aí você vai colocar na sua loja pra oferecer pras suas clientes. E o friozinho já tá chegando, hein? Esse que eu mostrei no começo do vídeo, tem também outra corzinha aqui que é... Olha isso, gente. Olha aqui, ó. Ah, bem bacana, hein? Muito bom, muito bom. Essa calça que eu mostrei aqui, veste até um 48, ó. Mostrei essa. Tem essa. Já vem com cinto, né? Já. E olha o material dela, hein? Material diferenciado, hein? Muito bacana, hein, gente? Seis peças. Eu tô falando com a Ana. Se quiser mandar mensagem pra ela no WhatsApp, vamos lá. Mandando mensagem pra Ana. 11-991-44-2680. Porque eu sei que ela atende bem. As outras também, a Anéia e a Ariana. Mas eu tô aqui pertinho da Ana. E Ana, gente, boníssima. Fabricação própria, underline Chanari. Eu tô mostrando aqui a loja que fica no shopping Porto Alanova. Tem no Shopping Bolívia e tem também lá no Caldeirão, no Shopping Family. Aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Vocês estão vendo que tem uma entrada ali? Eu vou mostrar aquela entrada ali, ó. Que fica virado pra Rua Alexandrino, aquela ali, né? Vou mostrar ali. É fácil encontrar. Você tá vendo o caninho dessa? É a Rua Alexandrino. Você vem andando. Essa daqui é a Alanova do Porto. Então, eu vou mostrar pra vocês ali, ó. Vocês estão vendo ali que tem uma entradinha ali, né? É a primeira entrada. Você vai na segunda entrada, que é essa daqui, e vai direto até a esquina, gente. Vem andando, vem andando. Você vai olhar pro lado, vai ter uma escada rolante, tá vendo? Aí você vai direto. Chegou ali, ó. Nessa esquina aqui, tá o nome aqui, ó. Chanari. Tão vendo? Essa é a loja, hein, gente? Mas a Chanari também tem outra entrada pela Rua Tia. Vamos lá, vamos entrar de lá, vem comigo. Olha aí, Rua Tia, Shopping Valtier. Entrada principal do Canindé. E é aqui, ó. Tá aqui, ó. Porto Brás. É aqui, pela esquerda, por essa entrada que você vai, hein? Virou dali da rua, vem andando. E é na próxima esquina ali, ó. Aqui. Vem andando. Pronto, chegou aqui nessa loja bonita, bem na esquina aqui, ó. Tranquilo, gente? Quando vier pra cá, fala, eu vi com o Fernando, hein? Pode falar pra Ana. Ana, eu vi com o Fernando, gostei, quero na minha loja. Obrigado quem ficou no vídeo até agora. Um abraço e até a próxima, gente. Tchau. Tchau.